Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer uma leitura muito legal pra vocês vamos meter o cacete no socialismo, pra variar a leitura foi, esse artigo foi publicado no Instituto Ludwig von Mises Brasil no dia 20 de abril de 2018 foi escrito por Christian Niemertz e o título é Aviso aos Socialistas é impossível argumentar contra o histórico 100% fracassado do socialismo eu espero que vocês gostem, eu vou começar a leitura já e no final do artigo eu já faço meus comentários como de costume a evolução das coisas é curiosa Enquanto os países em desenvolvimento estão se afastando do socialismo após vivenciarem seus desastres e principalmente ao verem a experiência se desenrolando ao vivo na Venezuela os países ricos estão voltando a se encantar com o seu charme o socialismo está bastante em voga nos países desenvolvidos colunas de jornal exortando os leitores a pararem de se preocupar com os fracassados passados do socialismo e a começarem a se excitar com o seu incrível potencial futuro praticamente se tornaram um gênero próprio por exemplo o New York Times recentemente publicou um artigo que afirmava que a próxima tentativa de se construir uma sociedade socialista será completamente diferente desta vez as pessoas poderão votar bem, debater deliberar e então votar e terão fé de que as pessoas são capazes de se organizar para criar novos destinos para a humanidade quando nos concentramos em sua essência e retornamos às suas raízes o socialismo é uma ideologia que prega a democracia radical seu objetivo é empoderar a sociedade civil para permitir a participação nas decisões que afetam nossas vidas observe que o linguajar delirante e megalomaníaco criar novos destinos para a humanidade continua o mesmo do manifesto comunista já a revista Current Affairs escreveu que o socialismo não fracassou ele apenas não foi aplicado corretamente é incrivelmente fácil ser a favor do socialismo e contra os crimes cometidos pelos regimes socialistas do século XX quando alguém começa a falar sobre a União Soviética ou sobre a Cuba de Fidel Castro e em seguida diz bem, eis aí o seu socialismo minha resposta é que esses regimes não têm de absolutamente nenhuma relação com os princípios pelos quais estou lutando a história da União Soviética realmente não nos diz muita coisa sobre socialismo sou capaz de fazer distinções entre os aspectos positivos e negativos de um programa político gosto da parte sobre permitir que os trabalhadores escolham maiores benefícios do seu trabalho não gosto da parte sobre enviar dissidentes para paredões e campos de trabalho forçado já o escritor, comentarista e ativista britânico Owen Jones afirmou que a atual versão do socialismo vigente em Cuba não era o socialismo verdadeiro mas que, não obstante, ainda há tempo de se transformar na coisa verdadeira disse ele socialismo sem democracia não é socialismo socialismo significa socializar a riqueza e o poder Cuba poderia se democratizar e conceder liberdades políticas atualmente negadas bem como defender os ganhos da revolução o único futuro para o socialismo está na democracia isso significa organizar um movimento com raízes nas comunidades populares e nos locais de trabalho significa argumentar em prol de um sistema que expanda a democracia para todos os locais de trabalho e para toda a economia por fim, o The Washington Post publicou um artigo cujo título é auto-explicativo é hora de dar uma chance ao socialismo a autora Elisabeth Bruning escreve não devendo ser confundido com uma nostalgia totalitária eu defendo um tipo de socialismo que seria democrático e voltado primordialmente para descomodizar a mão de obra isto é, fazer com que o trabalho deixe de ser tratado como uma mercadoria para reduzir as vastas desigualdades criadas pelo capitalismo e para quebrar a fortaleza criada pelo capital na política e na cultura apesar das diferenças de estilo e de ênfase artigos deste tipo têm a mesma coisa em comum vários erros argumentos sem sentido para começar por mais que os autores insistam em dizer que os exemplos anteriores de socialismo não representavam o socialismo verdadeiro nenhum deles é capaz de dizer exatamente o que fariam de diferente em vez de apresentarem pelo menos um esboço de como essa nova versão do socialismo funcionaria na prática os autores apenas recorrem a abstrações falando grandiosamente sobre aspirações sublimes em vez de características tangíveis e institucionais criar novos destinos para a humanidade democratizar a economia são frases que cabem em um perfil de facebook mas que na prática não tem significado nenhum afinal como é que o povo irá gerenciar conjuntamente essa nova economia será que o povo irá se reunir em um parque e debater quantas escovas de dente e quantas chaves de fenda deverão ser produzidas e como seria decidido quem ficaria com o que como seria decidido quem faria o que mas além de decidir quais produtos produzir como o povo estipularia em qual etapa da cadeia produtiva cada indivíduo deveria trabalhar quem decidiria quanto de cada produto seria produzido em cada etapa da cadeia de produção quem decidiria quais técnicas ou matérias primas serão utilizadas em cada processo de produção quem estipularia onde especificamente toda essa produção ocorreria como o povo saberia os custos operacionais como o povo saberia qual processo de produção é o mais eficiente e se ao final da reunião o povo não chegar exatamente a um acordo sobre tudo isso essas questões não são meros detalhes técnicos triviais os quais podem ser perfeitamente deixados para ser resolvidos após a revolução muito pelo contrário elas são as mais básicas e fundamentais perguntas que um defensor de qualquer sistema econômico tem de ser capaz de responder quase três décadas já se passaram após a queda do muro de Berlim tempo suficiente para que um socialista moderno apresentasse ao menos algumas ideias sobre como seria um tipo diferente de socialismo e no entanto aqui estamos após todos esses anos os socialistas ainda não saíram do estágio das frases de efeito dos clichês e dos lugares comuns mas não prenda a respiração nenhum socialista jamais descreveu como funcionaria uma economia socialista você encontra vários livros descrevendo exatamente como funciona uma economia de mercado como a propriedade privada privada gera o sistema de preços e como estes preços livres fazem a alocação de recursos escassos garantindo que sempre haja oferta mas você não encontra absolutamente nenhum explicando como seria organizada uma economia socialista o próprio Marx nunca mostrou como o sistema de produção poderia ser organizado sobre o socialismo ele nunca forneceu nenhum detalhe sobre como seria uma sociedade socialista exceto em uma breve passagem que foi publicada em um livro escrito conjuntamente com Engels e com o homem que os havia apresentado em 1843 Moses Hess o livro foi intitulado A Ideologia Alemã só foi publicado em 1932 eis a descrição do comunismo Assim que a distribuição do trabalho passa a existir cada homem tem um círculo de atividade determinado e exclusivo que lhe é imposto e do qual não pode sair será caçador, pescador, pastor ou um crítico e terá de continuar a sê-lo se não quiser perder os meios de subsistência Na sociedade socialista, porém onde cada indivíduo pode aperfeiçoar-se no campo que lhe aprover não tendo por isso uma esfera de atividade exclusiva é a sociedade que regula a produção geral e me possibilita fazer hoje uma coisa amanhã outra caçar da manhã pescar à tarde pastorear à noite fazer crítica depois da refeição e tudo isto a meu bel prazer sem por isso me tornar exclusivamente caçador pescador ou crítico esta fixação da atividade social esta petrificação do nosso próprio trabalho num poder objetivo que nos domina e escapa ao nosso controlo contrariando a nossa expectativa e destruindo os nossos cálculos é um dos fatores principais no desenvolvimento histórico até os nossos dias agora veja bem há aproximadamente 70 volumes das obras de Marx e Engels mas essa é a passagem mais longa que descreve o funcionamento de uma sociedade socialista e de como seria a vida sob esse arranjo o que nos leva ao segundo ponto os autores dos artigos acima parecem não ter se dado conta de que não há nada de original nas aspirações grandiosas que eles escrevem e nem nas frases de efeito que utilizam dar ao povo o controle democrático da economia sempre foi a aspiração e a promessa do socialismo da maneira como eles falam dá a entender que tais aspirações grandiosas nunca passaram pela cabeça das pessoas que estavam envolvidas nos projetos socialistas do passado muito pelo contrário essa sempre foi a ideia nunca houve um caso em que os socialistas começaram sua revolução com a intenção expressa de criar ditaduras e sociedades estratificadas controlada por uma elite tecnocrática o socialismo sempre se degenerou nisso mas não porque era essa a intenção inicial o socialismo sempre acaba criando uma sociedade de castas porque ele inevitavelmente requer uma ditadura os socialistas normalmente reagem com uma genuína irritação quando um oponente menciona qualquer um dos vários desculpa gente quando um oponente menciona qualquer um dos vários projetos fracassados do socialismo o socialismo foi aplicado na União Soviética em Cuba na China na Coreia do Norte no Camboja na Etiópia e no Zimbábue e em vários outros regimes menos famosos atualmente está em escala plena na Venezuela os socialistas veem essa lista como um espantalho um golpe baixo como consequência eles se recusam a responder a pergunta por que todas essas tentativas deram errado? de acordo com os socialistas modernos essas tentativas anteriores de socialismo fracassaram simplesmente porque seus líderes não tentaram com afinco e isso é tudo é óbvio que não é tão simples assim após Mises em 1920 ter explicado em excruciantes detalhes por que o socialismo é uma impossibilidade prática em termos econômicos Friedrich Hayek em 1944 explicou que o socialismo sempre e inevitavelmente leva a uma extrema concentração de poder nas mãos do aparato estatal e explicou por que a ideia de que esse poder concentrado possa ser democraticamente controlado é uma ilusão finalmente os socialistas contemporâneos são totalmente incapazes de abordar as deficiências do socialismo na esfera econômica eles falam muito sobre como sua versão moderna de socialismo seria democrática participativa não autoritária bela e meiga mas é só no entanto pelo bem do debate vamos supor que eles fossem capazes de provar que Hayek estava errado e que é possível haver socialismo sem ditadura e aí? eles seriam capazes de evitar os gulags os julgamentos sem o devido processo legal e as ações da polícia secreta algo que obviamente seria um grande avanço em relação às outras versões do socialismo que existiram no passado mas ainda teriam de resolver o problema da economia disfuncional a economia importa os socialistas contemporâneos parecem simplesmente partir do pressuposto de que uma versão democrática do socialismo seria não apenas mais humana como também mais economicamente produtiva e eficiente apenas reformemos o sistema político e todo o resto melhorará como mágica só que não há nenhum motivo para se pensar assim democracia liberdade civis e direitos humanos por si sós não fazem com que países pobres se tornem ricos uma versão da Alemanha oriental sem a Statsi o muro de Berlim e toda a brutalidade da policial seria um país muito melhor do que aquele que efetivamente existiu mas ainda assim a produção per capita da Alemanha oriental era 70% menor que a da Alemanha ocidental a democracia por si só não teria poder nenhum para reduzir essa disparidade uma versão da Coreia do Norte sem a polícia secreta e os campos de trabalho forçado seria um país melhor do que o que atualmente existe mas mesmo assim a diferença de padrão de vida entre a do Norte e a do Sul é tão obscena que o Sul Coreano Médio é até 8 centímetros mais alto que o faminto Norte Coreano Médio e sua expectativa de vida é 10 anos maior mais de 10 anos maior a democracia não faria com que os norte-coreanos fossem menos famintos mais altos e com maior estatura no final ainda que os socialistas contemporâneos de fato fossem capazes de criar um socialismo democrático e não totalitário algo impossível na prática por definição eles ainda assim tendem a explicar como funcionaria uma economia centralizada o desafio lançado por Mises ainda em 1920 segue sem ser respondido até hoje conclusão no final o argumento moderno em prol do socialismo se resume a apenas isso da próxima vez será diferente confie em nós após dezenas de tentativas fracassadas e impressionantemente mortíferas convenhamos que isso não é muito persuasivo e essa é a leitura e eu estou começando a achar que eu estou chutando cachorro morto que eu estou batendo num inimigo que está derrotado mas tem muita gente que ainda pensa assim então eu vou continuar criticando o socialismo com muitas e muitas forças o que é que tem aqui nesse artigo para quem não entendeu ou não estava prestando tanta atenção porque estava trabalhando sei lá dirigindo primeiro você vai conversar com um cara que é socialista esquerdista o cara fala não vai dar certo a gente vai ser mais democrático a gente vai dialogar com os movimentos sociais a gente vai dar poder ao trabalhador a gente vai acabar com com a exploração e criar um novo amanhã um novo homem só que isso são só palavras bonitas isso não mostra nada isso não deduz nada isso não evidencia nada isso não justifica nada são só palavras bonitas eu posso falar palavras bonitas aqui a favor do capitalismo o capitalismo é a grande sei lá eu sou engenheiro não sou poeta mas sei lá o capitalismo é a flor que desabrocha em cada cidadão no coração de cada pessoa em nome da liberdade da pomba branca da paz eu posso fazer qualquer coisa assim isso não vai justificar o capitalismo dar certo da mesma forma que essas palavras bonitas não justificam o socialismo dar certo outras coisas justificam então a galera foge do debate e por que que foge? porque não tem solução não tem solução o Mises mostrou eu estou com esse pedaço do artigo aberto aqui ainda na conclusão então está fácil o Mises lançou eu bato o olho e eu penso no que eu vou falar o Mises mostrou em 1920 faz 98 anos 98 anos teve um monte de prêmio nobel que era socialista e os caras não conseguem mostrar como o socialismo funciona como ele poderia funcionar porque não funciona né mas eles eles tentam falar olha vai funcionar vai ser muito lindo muito bonito tá mas como vai funcionar não vai ser ótimo vai ser maravilhoso pensa vai estar tudo muito bem não calma mas eu não estou questionando o fim eu não estou questionando o objetivo eu estou perguntando sobre o meio eu também quero um mundo mais justo eu também quero um mundo mais igualitário eu também quero uma humanidade mais próspera eu também quero a pobreza sendo erradicada eu também quero a África se tornando um lugar próspero sem pobreza eu também quero acabar com o sofrimento das pessoas eu estou perguntando como é que o socialismo vai fazer isso porque até hoje ele sempre fez o contrário o socialismo é sinônimo de dor e sofrimento e pobreza pobreza dor e sofrimento pobreza dor e sofrimento eu vou ficar repetindo isso várias vezes eu vou fazer uma camiseta com isso ou se alguém quiser fazer faça socialismo é pobreza dor e sofrimento e por que que é porque você não tem estímulo é simplesmente um problema de estímulo porque é que eu vou produzir alguma coisa se no caso de eu não produzir eu vou continuar recebendo a mesma coisa eu não vou produzir você não precisa nem de uma pessoa mal intencionada você precisa só de um cara preguiçoso isso é teoria de sistemas eu estou escrevendo um livro sobre isso sério num sistema socialista você precisa exigir que todo mundo seja bem intencionado trabalhador não desista nunca do ideal sempre bem motivado você precisa partir desse pressuposto que não é nada realista nada realista tudo vai ser lindo ótimo maravilhoso e por isso vai e e e porque se não for assim não vai dar certo bom então tem alguma coisa muito errada né o socialismo é uma coisa maravilhosa mas ela exige que as pessoas sejam perfeitas para atuar nele no contrário vai virar barbárie sangue caramba mas isso não é nada realista nada realista e aí o que acontece se você precisa de pessoas perfeitas se você precisa de uma pessoa que não roube de uma pessoa assim eu não estou falando que roubar é certo o que você eu não estou justificando o roubo de alguma forma eu estou tentando mostrar que um sistema econômico que funcione não pode partir do pressuposto que as pessoas não vão roubar não pode o sistema um sistema não é nem um sistema econômico um sistema social eficiente tem que propor soluções tem que trazer soluções eficientes para quando isso acontecer para resolver os problemas porque sempre vai ter problema a questão é como resolver eles da melhor forma não é construir uma sociedade na qual eles não aconteçam porque eles vão acontecer e se acontecerem numa sociedade onde você está mais vulnerável a falhas essas falhas vão ser catastróficas o socialismo é exatamente isso eu tento olhar para essa questão do ponto de vista de estabilidade aqui eu já estou inclusive adiantando um trecho do livro desse livro que eu estou fazendo um sistema tem dois tipos de estabilidade uma estabilidade dinâmica e uma estabilidade é eu não lembro agora o nome mas é uma estabilidade nossa caramba é equilíbrio ah meu deus do céu me fugiu a palavra me fugiu muito a palavra equilíbrio instável não é instabilidade estável é equilíbrio estável e equilíbrio instável o que que é um equilíbrio estável qualquer coisa que tira esse ponto do equilíbrio faz ele voltar para o equilíbrio certo vocês entendem isso toda vez que você sai do ponto de equilíbrio o sistema automaticamente te leva de volta para ele sem 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 necessitar de uma de um estímulo externo pensa num pêndulo se você solta o pêndulo em cima se você solta se você solta o pêndulo inclinado ele volta para a posição zero vai para o outro lado aí ele volta para o zero aí ele volta para o zero e ele fica voltando tipo uma rampinha de skate você está sempre indo para o pedaço mais baixo você está sempre passando por lá mesmo que você se desvie dele esse é um equilíbrio estável o que que é um equilíbrio instável imagina que você está no topo de uma montanha você coloca você sobe um skate e você começa a descer quando que você vai voltar para cima você vai ter que parar um skate e você vai ter que subir a pé você não volta sozinho isso que é um equilíbrio instável se você ficar parado lá em cima bem no ponto certo você consegue se equilibrar lá e não rolar para nenhum dos lados mas se acontece qualquer coisa que te tira daquele ponto você desce e continua descendo até amanhã e morre no final o socialismo é o segundo caso qualquer distúrbio econômico que aconteça leva o sistema por água abaixo o socialismo é o contrário qualquer distúrbio que aconteça tem uma capacidade de reação muito grande muito rápida e o sistema naturalmente te leva de volta para o lugar naturalmente por que? porque isso estimula os indivíduos a a se comportarem da melhor forma o sistema faz os indivíduos um sistema capitalista um sistema de mercado e de liberdade faz os indivíduos agirem moralmente melhor socialmente melhor num sistema socialista o sistema premia aqueles indivíduos mais agressivos mais corruptos não é à toa que numa sociedade socialista corrupção rola solta 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 soltíssima numa sociedade só de livre mercado mesmo que eu queira corromper alguém eu nem consigo não tem nem quem corromper você vai pagar mais para vender para fazer o seu trabalho só isso você vai se ferrar a questão é você você não pode supor que você vai ter os melhores indivíduos naquela situação você tem que supor que um indivíduo com as piores intenções naquela situação como que ele vai agir isso que é um teste de robustez seu sistema é bom beleza deixa eu colocar o pior tipo de pessoa naquele sistema vamos ver o que acontece olha ele até que funciona bem mesmo com mesmo com o pior tipo de pessoa do mundo e se eu colocar e se eu colocar essa pessoa no sistema socialista vixe vai por água abaixo tá vamos 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 melhorar esse indivíduo a gente coloca um cara normal lá o cara não é nem mal nem bom ele dá umas poladas de cerca ele faz umas corrupçãozinhas como é que funciona é ainda não tá funcionando bem eu tô colocando agora um cara que é um cara super honesto o cara é crente o cara vai na igreja todo sábado como é que funciona funciona melhor mas ainda funciona meio capenga tem que colocar um indivíduo perfeito lá pra ele funcionar pera esse cara não existe como é que você propõe uma ordem social que depende de indivíduos perfeitos indivíduos não são perfeitos não vai funcionar lógico que não vai funcionar aí por causa disso você traz uma ditadura e aí assim você não precisa nem de um cara que seja mal intencionado só basta ele ser meio perguiçoso ah meu hoje é sábado eu vou dormir até meio dia e não vou produzir as 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 coisas que eu deveria produzir construir as casas que eu deveria produzir ah tá legal mas alguém vai ficar sem casa então se alguém vai ficar sem casa essa pessoa tá sendo prejudicada ah não mas outras pessoas vão vão construir a casa no lugar dessa primeira tá então essas pessoas estão tendo que trabalhar mais ah não mas é que você tá forçando pessoas a trabalhar quando elas não deveriam trabalhar isso não tá certo isso é escravidão ah não mas eles são inimigos políticos tá mas é escravidão do mesmo jeito escravidão é ruim independente de quem a quem se aplique independente a quem se aplique quer inimigo político ou ou o que você vai defender algum tipo de escravidão isso não tá certo ah mas essas pessoas são capitalistas burguesas meu é escravidão escravidão não se defende de jeito nenhum você é louco enfim é essa essa é uma das posturas então quem defende o socialismo não entende esses conceitos não entende ou ou é tão apaixonado pela ideologia que não não consegue tá cego tá simplesmente cego então aí fica fica a solução fica aí o problema de Mises já há 100 anos sem resposta os socialistas deram deram rage kit do grupo tentaram 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 não conseguiram isso isso ainda 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 estamos falando assim como é que ele vai funcionar não estamos falando ainda das mortes execuções em massa valas um zilhão de coisas de problemas não estamos falando disso ainda tem todo esse debate aí adiante todo o sistema socialista ah mas não existe tá então o socialismo não é isso isso e isso ah sim é isso isso e isso o socialismo não é você confiscar a propriedade privada redistribuir terras a cada um segundo sua capacidade para cada um de acordo com sua necessidade não é isso ah é isso tá e se o cara se recusar a fazer o que você tá falando o que o comitê tá falando tá falando pra ele fazer o que que vai acontecer ou mesmo essas perguntas aqui do texto como é que eles vão decidir cada coisa ah por votação ah beleza votação presume que o voto vencido não vai ter os interesses atendidos você vai forçar eles a isso não mas foi uma decisão da maioria e se a maioria decidir matar a minoria tá certo não tá errado então por que que esse sistema é bom e se a maioria decidir vou dar uma opção mais sensata do que pular de uma ponte ou se matar mas se a maioria fala assim olha a gente vai ao invés de a gente construir fazendas pra alimentação a gente vai construir casas bom legal a minoria que queria comida que queria construir fazendas porque tava vendo que ia ter fome é não vão construir comida não vão construir fazenda e se depois vem e bate uma fome mesmo uma escassez de comida todo tipo de assim eu tô lendo um livro sobre sistemas políticos sobre ciência o livro inclusive eu posso deixar o link aqui na descrição do vídeo né o livro o nome do livro é a ciência da política é do é do Adriano Genturco eu acabei de passar na parte que mostra alguns problemas muito graves de eleições nossa você está criticando a democracia é estou 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 ué não é todos esses sistemas não são imperfeitos democracia é horrível é um sistema horrível ah então você você defende ditadura não nem um pouco você tá louco o que que eu defendo extinção do estado democracia é uma forma de se fazer política é uma forma de se colocar alguém no aparato estatal a minha defesa é a minha o meu argumento é é o aparato estatal cacete não importa quem está lá não importa quer dizer até importa de que jeito você coloca lá mas a democracia traz inúmeros problemas tem vários paradoxos várias situações onde a democracia ela não consegue te entregar aquilo que você aquilo que você precisa tipo você tem sei lá você tem cinco pessoas querendo uma coisa você tem cinco pessoas todas elas querem uma coisa em comum só que por algumas razões razões eleitorais razões de votação todos eles votam de acordo com os próprios interesses eles acabam numa situação onde uma coisa que todos eles querem é diferente da coisa que o partido eleito ou político eleito vai entregar existe essa contradição existe esse paradoxo e tem mais de um desse caso assim democracia é um sistema no qual inerentemente todos os indivíduos eles vão se eles vão eles vão ter que se contentar com uma situação subótima nenhum deles vai ter todos os interesses atendidos isso é democracia ah mas não existe sistema melhor claro que existe acaba com o estado diminui o poder estatal coloca menos menos poder na decisão do estado as pessoas vão ter cada vez mais acesso às coisas que elas querem vão ficar menos sujeitas umas às outras ah você está delirando Matias não pega 2014 porra pega 2014 quem é que vamos começar assim quem é que queria a Dilma no poder uma galera quem é que queria o Aécio no poder uma outra galera tá essas galeras eles são maioria não nenhuma delas eu votei no Aécio mas eu votei porque o opositor era a Dilma fosse se eu tivesse uma outra opção eu iria querer outra opção e não tenho dúvida que tem que eu não sou um isolado ou de qualquer de qualquer maneira tem de um um argumento um pouco mais mais claro você tem vários grupos no no país no Brasil certo? você tem 200 milhões de habitantes você tinha lá a Dilma e a Aécio tá a Dilma foi eleita com 50 milhões é um quarto da população um quarto da população impôs ao resto da população o que eles queriam via democrática mas impôs meu isso não tá certo e depois a Dilma ainda fez um monte de cagada e ainda foi empichada oi tá batendo na cabeça de vocês falando agora eu tô falando no vídeo só com quem quem acha que democracia é uma coisa boa que funciona etc oi tá batendo na cabeça de vocês falando oi eu não funciono acorda meu é só pensar um pouquinho democracia não funciona não funciona ai Matias você é muito radical me mostra por que me mostra por que se alguém me provar que o que eu tô falando tá errado eu mudo de opinião mas você tem que me provar ah eu vou bolar um exemplo mirabolando não pera esse exemplo tá funcionando no seu caso mas como é que é a prática como é que é a realidade como é que a solução do seu problema não impede a solução de outros problemas até hoje a solução que melhor me propuseram pra resolver os problemas da humanidade foi anarcocapitalismo a melhor de longe ela é ética em primeiro lugar ela é ética primeiríssimo lugar é ética porque axiômada não agressão quem não entendeu olha o último vídeo do canal tá lá Marie Rothberg explicando primeiro de tudo é ético segundo lugar promove mais riqueza do que qualquer outra terceiro lugar ninguém impõe a sua voluntade a ninguém todo mundo procura atrás das suas necessidades quem atender melhor as necessidades dos outros é é premiado quem não atende não é premiado os mais premiados são premiados mas pra serem premiados eles tem que promover uma satisfação gigante pra todos os outros pra todas as outras pessoas ou pra uma grande maioria delas e no sistema socialista como que é se você não faz alguma coisinha você vai pro gulag você é um inimigo político você não pode falar mal do estado que ele vai atrás de você e te prende assassinatos tem assassinatos em massa em sistemas puramente de mercado não as pessoas precisam umas das outras se eu matar o padeiro quem é que vai fazer pão pra mim vou morrer de fome a minha vida apesar de eu não gostar olha olha a diferença vamos tentar colocar a diferença dessa maneira num sistema socialista se eu não gosto do padeiro eu falo que ele é um inimigo político eu falo eu digo pra polícia secreta que ele eu faço uma denúncia dizendo que ele não gosta do governo que ele anda roubando da propriedade estatal o cara vai ser preso e morto batata vai ser torturado ah não não é assim ah ué como é que foi a ditadura não era assim também bastava uma denúncia pra vir alguém bater na sua casa ah não mas era diferente era diferente era muito pior e como é que funciona um sistema de livre mercado ah eu não gosto do padeiro eu odeio padeiro eu gostaria de ver o padeiro morto mas se eu matar o padeiro eu vou ficar sem pão então por mais que eu queira vê-lo morto eu vou deixá-lo vivo essa é a diferença incentivo sistema estabilidade sistema estável o sistema te estimulando a agir de uma maneira ética de uma maneira correta de uma maneira humana e no socialismo o indivíduo que mais corromper mais roubar é privilegiado por quê? porque ele precisa de poder político ele tem que agradar quem está no poder ninguém mais tem que subir na cabeça dos outros pra conseguir não é assim não é à toa não é à toa é uma dedução lógica certo? espero que vocês tenham gostado da leitura da discussão de me ouvir esbravejando contra o socialismo eu não sei se vocês gostam disso eu estou eu estou ainda pedindo feedback de vocês para saberem o que tipo de de comentário vocês preferem então eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham aprendido espero que vocês tenham se entretido e uma ótima noite